Olá a todos e bem vindos novamente ao canal de youtube da Gelato Academy. Eu sou Mirko Stortini, professor da escola e proprietário da Gelato Academy. Nesse vídeo quero falar sobre um assunto pra mim bastante importante que é sorvete sem açúcar e sorvete sem adição de açúcar. Importante por quê? Porque estou vendo ultimamente muitas pessoas falando sobre esse assunto sem nenhuma base científica, sem nenhuma base verdadeira, ou seja, estão crescendo empresas também vendendo sorvete, quem fala de uma coisa, quem fala que ela é confusa, quem fala que o sorvete dele é sem açúcar, zero açúcar, etc, etc. Então acho muito importante colocar um ponto nessa situação. Por quê? Porque não sei se essas empresas, pessoas, referências, essa gente, então, fala com ignorância, com falta de conhecimento, com falta de ética ou com falta de profissionalidade. E não sei qual das três ou quatro que acabei de falar é melhor. Aliás, pra mim não é nenhuma boa dessas quatro. Sinceramente, como sempre, eu gosto de dar uma informação exata, correta baseada em textos, que pode ser uma lei nesse caso ou um texto científico. A primeira coisa que quero fazer é pontualizar, digamos, falar sobre o que é que quer dizer açúcar, porque na maioria dos casos, especialmente para quem não é desse mundo, do mundo da sorveteria, a palavra açúcar normalmente quer dizer o açúcar dentro do supermercado, aquele açúcar branco, refinado, ou, bom, tem de várias cores também, tem aquele demerara, etc, mas normalmente quando a gente fala, me dá o açúcar, estamos falando daquele produto. Mas, pela lei brasileira e sobretudo pela química, açúcar não é só aquele. Por quê? Porque açúcar quer dizer muitas coisas. Quimicamente, vamos ver, em química, açúcares referem-se a uma classe de carboidratos, especificamente monosacarídeos e disacarídeos. Ok? E, sim, entrando no específico, mas, estamos falando de um tipo particular de carboidratos, tá? Porque carboidrato, quero dizer, muitas coisas. Lembrando que um açúcar é um carboidrato, mas não necessariamente um carboidrato é um açúcar. Que, praticamente, nesse caso, no caso da química, quando a gente fala de açúcar ou açúcar, estamos falando de monosacarídeos e disacarídeos, ou seja, a saccarosi, que é o clássico açúcar branco que encontramos dentro do supermercado, ou, por exemplo, de uma frutose, de uma glucose, de uma glicose ou dextrose, que, chimicamente, é toda a mesma coisa. Podemos falar de uma maltose, podemos falar de uma lactose, podemos falar de uma galactose, podemos falar de uma ribose, tem vários tipos de açúcares na natureza que são presentes dentro de frutas, leites e outros produtos que vêm da natureza, da natureza. Ok? Então, quando se fala de açúcares, se fala, em química, se fala desses tipos de produtos. Agora, segundo a lei brasileira, ou seja, eu quero falar de lei, por quê? Porque depois essa gente, podemos dizer que está fazendo uma fraude alimentar, tá? No Brasil, os açúcares são regulamentados pela resolução da diretoria colegiada RDC nº 271, bom, no 22 de dezembro, etc., etc., pela Anvisa. A norma define açúcares como produtos compostos principalmente por sacarose, glicose, frutose, lactose, maltose ou outros disacarídeos e monosacarídeos. Ou seja, a lei fala praticamente a mesma coisa que fala a química, ou seja, pela lei que é um açúcar, se faz uma lista, que são, repito, sacarose, glicose, mas monosacarídeos e disacarídeos. Por quê? Porque em química, açúcar quer dizer essa coisa. Então, uma vez definido o que quer dizer açúcar, vamos ver também o que fala a lei brasileira sobre um produto que podemos dizer sem açúcar, ou seja, podemos confirmar que é sem açúcar. Já ouvi post de pessoas, dessas referências, mestres, chamar como chef, depois essa gente se faz chamar de formas diferentes, colocando frutose no sorvete dizendo que é sem adição de açúcar. Tem muitas empresas que agora estão nascendo, sorveteria que tem fila fora dizendo que é sem adição de açúcar. Que sorvete deles para diabéticos? Bom, fico muito meravigado. Por quê? Porque essa é uma falta de ética impressionante. E repito, não sei se eles falam por falta de ética, falta de profissionalidade, ou porque não sabem, são ignorantes. Agora, a lei brasileira fala o quê? É bem clara, não tem confusão nenhuma, quem fala que é confusa a lei, absolutamente não. Pode ser que se confundiram eles em ler a lei, mas a lei é bem clara. Não contém açúcar. O produto contém máximo de 0,5 gramas de açúcares por 100 gramas ou 100 mililitros em prato preparado, conforme o caso, por porção. O que quer dizer isso? Que se o seu produto tem mais de 0,5 gramas, não falamos de porcentagem, estamos falando de gramas. Ou seja, se o seu produto tem mais de 0,5 gramas em 100 gramas ou em 100 mililitros, que isso já vira uma porcentagem. Mas mesmo na porção, e lembro que no sorvete a porção, pela lei, a porção mínima pela lei é 60 gramas, ok? Se tem mais de 0,5 gramas de açúcar, açúcar qualquer, não açúcar branco, frutose, destrose, glicose, galactose, qualquer tipo de açúcar, se tem mais de 0,5 gramas, quer dizer que não é um produto sem açúcar, ok? Ah, mas eu fui na sorveteria tal, fulano fala tal. Beleza, simples. Pensam na tabela nutricional de ingredientes, mais que nada a tabela nutricional do sorvete, e se na tabela tem mais de 0,5 gramas, ou seja, mais de 0,5%, 0,5 gramas, não é sem açúcar, é uma fraude alimentar, ok? Agora, ah, mas eles colocam adoçante, agora está muito de moda esse imo, esse oligosacarídeos da tapioca, que é um oligosacarídeos, não são propriamente açúcares, não? Pelo menos são nem mono, nem disacarídeos, são mais 3 sacarídeos quadriche, oligosacarídeos é de 3 a 10 moléculas. Mas o ponto não é esse, se eu coloco imo ou, sei lá, existem os fós, fruto oligosacarídeos, existem os gós, galato oligosacarídeos, existem vários tipos desses oligosacarídeos, que tem um pequeno poder anticongelante e um pequeno poder adoçante muito baixo. Depois eu posso colocar uma estévia, posso colocar uma tamatina para adoçar. O problema está hoje, que, por exemplo, eu faço um sorvete de morango, tá? E coloco esses produtos, e depois coloco eritritol como anticongelante, que pode ser uma solução, ou maltritol, ou sorbitol, porque não são açúcares. Lembro que nem em química, nem pela lei brasileira, eles são açúcares. Beleza? Só que, se eu estou fazendo um sorvete de fruta, de morango, com 50% de morango, ou seja, numa porção de 60 gramas, 30 são de morango. Quanto açúcares tem dentro do morango? Mediamente, um 5, um 6%. Isso quer dizer que já temos um grame e meio de açúcares. É mais de 0,5? É. Então, não posso dizer que é sem açúcares. É fraude alimentar. Coloco leite sem lactose. Ah, sem lactose, então não tem açúcares. Sem lactose, não quer dizer que não tem açúcares. Quer dizer que a lactose foi quebrada, através de uma enzima chamada de lactase, foi quebrada antes de ser comercializada, tá? Mas ela tem açúcares. Por quê? Porque uma lactose quebrada vira galactose e glucose. Então, tem açúcares. Ah, eu coloquei 500 gramas de leite em um litro, em um quilo de sorvete, ou seja, um 50%. E numa porção tem 30 gramas, um 5% de 30 é um grame e meio. Estou fora da lei. Então, não posso dizer que aquele sorvete é sem açúcares. Ok? Posso dizer o quê? Que é sem adição de açúcares. Aí já muda o nosso mundo. Ok? E só para pontualizar, que eu quero dizer sem açúcar. Porque, repito, estou vendo muitas pessoas falando sobre esse assunto. Todo mundo está fazendo sorvete sem açúcar. Mas, na realidade, essa gente não sabe nem onde fica o sem açúcar. Agora, sem adição de açúcar. Vamos ver o que fala a lei. Porque para dizer que é sem adição de açúcar, o alimento não pode conter açúcares adicionados. Ou seja, quando estou fazendo a minha receita, colocar um desses açúcares, que pode ser frutosos, destrosos, repito, sacarosos, o que vocês quiserem. Não posso colocar dire adicionar, tá? Isso deveria ser claro para quem fala que a lei é confusa. E coloca frutosos dizendo que é um sí al de açúcares. Tá? Cuidado? Porque está escrito aqui, se chama fraude alimentar. A açúcares adicionado, a frutosos é um açúcare. Se eu coloco frutosos no meu sorvete, estou adicionando um açúcare pela lei e também pela química. Ok? Mas, aparentemente, essa gente desconhece, seja uma que a outra. Depois, ingredientes que eu tenho açúcares adicionados. Ou seja, eu não posso colocar, na minha formulação, na minha receita, eu não posso colocar um ingrediente que tenha açúcares na própria composição, ou açúcares adicionados. Um biscoito, sei lá, um leite condensado. Ah, eu coloquei leite condensado, então é sem adição de açúcares. Não, porque o leite condensado é um produto com adição de açúcares. Então, pela lei, que é bem clara, eu não posso colocar esse produto dizendo que o meu sorvete é sem adição de açúcares. Ok? Outra, essa mais interessante, ingrediente que contém naturalmente açúcares, é que se... E, não, o E, que seja adicionado aos alimentos, como substituto dos açúcares para fornecer sabor doce claro. Por que é claro? Ah, eu coloquei um xarope de tâmara. Pronto. Não entra na lei. E não pode dizer que o seu produto é sem adição de açúcares. Escutei até pessoas dizendo que o produto dele é sem açúcares, dizendo que coloca xarope de tâmara. Ou seja, é uma loucura isso. Ah, eu coloco uma fruta em pó. Mansã, banana, tem vários tipos de fruta em pó. Não pode. Por que? Porque a lei é clara. Seu sorvete não é, sim, adição de açúcares. Fala que há baixo conteúdo de açúcares. Que também a lei é bem clara sobre esse assunto. Tá? Vai ver a lei e verá que a lei é bem clara sobre baixo conteúdo de açúcares. É mais assim se vende menos. Então é uma fraude alimentar. Porque você está falando uma coisa para vender, é uma fraude alimentar. A propósito de fraude alimentar, também a lei é bem clara. A fraude alimentar é definida como atividade ou ato de enganar o consumidor para obtenção de ganhos econômicos, seja ele por meio de substituição, adição, diluição intencional de um alimento, matéria-prima ou falsificação de um produto. Bom, então, se eu coloco um produto que na sua composição é cheio de açúcares, uma fruta, não sei um pouco, gente, não sei um pouco que chega a 72% de açúcares, que é praticamente tudo frutose e glucose, ok? Então, é uma fraude alimentar o que eu estou fazendo. A lei é bem clara, não tem nada de complicado respeito a isso. Então, o que é que o que é, gente? Que olhem bem, olhem as etiquetas nutricionais, escutem fontes certas. Ou seja, não é fulano que fala a clássica referência que está lá falando e todo mundo, ah, então se ele fala é desse jeito. Porque depois, se temos um problema, imagine eu abro um negócio, uma sorveteria, qualquer tipo, comece a vender sorvete em poche dizendo que é um sorvete sem açúcares. Um diabético toma esse produto e passa mal, tá? E me denuncia. E aí, o que fazemos? O que vamos fazer? Ah, não, porque fulano falava isso, fulano falou isso, fulano. A lei é clara, gente. A lei, a química é clara sobre esse assunto. Então, eu peço que vocês tenham cuidado com o que estão fazendo, a nível ético também, isso é uma nossa responsabilidade. Ou seja, do outro lado, podemos ter pessoas que têm sérios problemas. Podemos dizer que nossos sorvetes são para diabéticos? Não. Para dizer que é para diabéticos, deve ter uma certificação para dizer essa coisa. Por quê? Primeiro, nós somos médicos. E segundo, como podemos dizer, nós, dizer que, ah, mas um diabético tomou e não passa mal? E o que quer dizer? Que acha que essa é uma pesquisa? É uma pesquisa sobre um produto para dizer que é para diabéticos? É feita, sei lá, sobre mil, cinco mil, dez mil, cem mil pessoas. Então, você não é um médico e não pode dizer que o seu produto é para diabéticos. Ah, mas o meu produto tem 2% de açúcar, 3% de açúcar. Não tem nada a ver isso. A diabetes não depende só de açúcar, gente. Então, olhamos, não, exatamente, olhamos bem do que estamos falando e ética. Temos que ser éticos, não dizer qualquer coisa, ok? Então, esse é um conselho que eu quero dar para todos. Aliás, se tem curiosidade, também escrevi uma pauta, digamos, sobre esse assunto. Só entrar na página gelatoacademy.com.br, entrar lá no blog e tem um artigo falando sobre o seão de açúcar e o seão de açúcar, com todas as tabelas, a lei, tudo, tudo bem com referência, não porque fulano falou, e, repito, sigam, não, conselhos válidos, conselhos que vêm de notícias verdadeiras, é que são notícias, não, de fulano que falou no Instagram. Ok, bom, obrigado a todos por ter assistido a esse vídeo. Espero que tenha esclarecido muitas coisas para muita gente, tá? Que, repito, infelizmente está tendo muita confusão respeito a esse assunto. Os vejo no próximo vídeo, sigam a gente, seja na nossa página Instagram, que é na nossa página Facebook, comentem também nosso vídeo aqui embaixo, que eu gosto do contraditório, é, para a gente trocar ideias também sobre esse assunto, e nos vemos a próxima vez. Tchau, galera!